Oi, gente! Tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês como que vai ser o nosso Natal. No caso, nós vamos mostrar hoje dia 24 e dia 25 também. Isso aí, Natalinha! Hoje a gente vai pra onde? Oi? A gente vai pra onde hoje? A gente vai pra mim. A gente vai dar uns 10 passos chegando na minha sogra. Hoje nós vamos esforçar o Natal na casa dos meus pais, né? Que é aqui no quintal mesmo. E amanhã nós vamos lá pra casa da minha sogra e vamos mostrar tudo pra vocês. Mas agora, na parte da noite, né? Eu vou tentar mostrar o que eu posso, né? Pra vocês. Vou mostrar bem pouquinho aí do nosso Natal, da nossa ceia de Natal. Porque é que todo mundo gosta de aparecer, né? E como o Natal é mais família, a gente sempre faz com a família, que é pouco demais. Então vou mostrar o que eu posso pra vocês aí um pouquinho do nosso Natal hoje à noite. E amanhã eu mostro pra você estar na casa da minha sogra como que vai ser. Isso aí, galera. E já vai comentando aqui embaixo se você vai passar o Natal na sua casa ou em outro lugar, né? Porque tem tantos lugares bonitos, né, meu amor? Sim, verdade. Tem gente que sai, eu não sei. Verdade. Vai viajar. Então já vai deixando aí o seu like, o seu comentário e a sua inscrição pra fazer parte dessa família maravilhosa que é a nossa. Verdade, que tá crescendo. Tá crescendo. Estamos pertinho dos mil inscritos. Verdade. Será que esse ano ainda, gente, esse beijinho de baixa... Se bater mil... Ó, tu vai falar, tu vai cumprir, hein? Ó, tu não vai falar do externo, não. Se bater mil... Eu vou falar do externo que tu não vai cumprir, cara. Meu, você quer inventar moda, mas aí na hora ele não fala nada. É, aí é complicado. Olha só a nossa mesa de salgados. Mostra aí, mãe. Temos empadão. Temos aqui. Empadão. Empadão. Temos o dão e a dinha. Empadinha. Empadinha. Olha o peru, o beijo. Peru não, né? Esse aí é chesta, né? É chesta, é chesta. Os papinhos tudo vermelhinho que bonitinho que minha avó trouxe. Uma gracinha. Chegou agora. Isso é o que mesmo? Bolinho de empilho. É de que, avó? Carmoinho. Ai, que chique. Aqui, bolinho de bacalhão. Bolinho de bacalhão. Meu primeiro bolinho de bacalhão. Minha mãe fez o primeiro bolinho dela. Minha primeira bacalhoada. Ó. Com a cara boa em couve. Essa é a salada de bacalhão, né? É. Brinho de bacalhão. Isso aqui é a salada? É grão de pico. Salada de grão de pico, né? Com bacalhão. Isso. Pastel que eu fiz e farofa. A farofa aqui do meu gelo. Davidson que fez a farofa. E a farofa era a farofa. A famosa farofa do Davidson. Gostou do meu pastel, Clarinha? Eu que fiz, hein? O recheio, o proteio. Nossa, a mesa salgada é essa. Tem aqui também panetone, né? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, a sobremesa. Pudim gelado de pêssego que eu fiz. A verde amendoim que eu fiz e o bombom de travessa que minha mãe fez, ó. De uva. A decoração foi o Davidson, gente. O Davidson botou os pêssegos ali. Eu cortei, eu cortei, eu cortei. Ele que fez bonitinho. Inspirado no burro do mar, parece um polvo. Pois é, isso mesmo. É meu braço e é meu braço. Ficou bonitinho. Fim de festa. Já separei aqui. Minha marmita. Casa de mãe. Duas marmitas já, ó. Já separei. E engraçado que a gente já fez tudo. São 11h42 da noite. Não é meia-noite ainda. A gente tá aqui numa cuninha esperando dar meia-noite pra poder dar Feliz Natal. E embora dormir. Mas também começou cedo. Tem que explicar que a gente começou já cedo. Seis horas, né? Eu tava aqui. Seis horas. Seis e meios. Seis e pouco eu tava aqui. Já tava já. Morrendo de fome, querendo lanchar. É. Mas agora já. A pessoa que tava fazendo vídeo também, vocês viram mesmo. Pra poder comer. Botei. Sim. Aí fui comendo. Vivendo o vídeo. Né? Mas aí. Já fiz minha marmitinha. Agora é só esperar da minha noite pra gente ir embora dormir. Alguns centímetros depois. Gente, o Natal acabou. Já deu meia-noite. Do jeito que tava me esperando aqui. Eu cheio de coisa, ó. Cheio de bolsa. Chegamos em casa. Esse ano a minha mãe que foi a mamãe noel. Ela deu os presentes. Abençoou todo mundo. As caixas. As embalagens é mais engraçado, né? A mais bonita. Mas o que tinha dentro é muito engraçado, cara. Enfim, né? A gente filmei o que eu pude. Porque nem conto pra vocês. Que meu marido cabeçudo, maravilhoso. Né, criatura? Ele foi atualizar o telefonezinho dele. No dia do Natal. E aí, quando eu fui filmar na hora dos presentes lá. Que era o único momento que eu ia filmar todo mundo junto. Essa pessoa me atualiza o telefone. Cara, mas eu não sabia que ele era tanto pra atualizar. Eu comecei a gravar. Aí apareceu lá a mensagem disso. Eu consegui gravar quatro minutos da nossa troca de presente. E aí apareceu a mensagem lá. E não consegui gravar a bosta nenhuma. Fiquei cheio do ódio. E aí eu não gravei nada pra vocês por causa dele. Por causa dele. Mãe, se feitão. Ele sempre perdeu nos vídeos, cara. Tá cagando já. Que deselegante. Totalmente deselegante. Mas enfim, só pra deixar resistado em isso, tá? Eu comi muito. Porque eu não consegui gravar bonitinho pra vocês. Tô muito chacheada, gente. A troca de presente não conseguiu me mostrar. Porque ele foi atualizando o telefone no dia do Natal. Quem que atualiza o telefone no dia do Natal? Gente, enfim. Deixa pra lá. A gente filmou o que deu. E é isso. Amanhã partiu casa da sogra, né? Isso aí. Fica com a gente que ainda tem muita coisa aí ainda. É. Por causa disso que a gente vai parar de fazer o... Amanhã é outro dia. Outro Natal. Amanhã é o Natal oficial. Tu tá podre, sai. Tchau, gente. Chegando o dia. É, agora a gente vai partir pra casa da minha mãe. A gente tá saindo aqui correndo. Estamos aqui no outro dia. O Uber já tá até vindo, gente. Meu Deus do céu. Um sobremesa. Coloquei a sobremesa nessa casa. E agora partiu casa da sogra. Nós estamos com a cara de sono. E partiu. Deixa eu chamar o Uber, né? O Uber já tá aqui já. Tá chegando. Bora. Acabou de chegar aqui na casa da minha sogra. Nossa, minha cara tá enxada de sono. Mãe! Eu acho que o... Tá todo mundo dormindo. Pedro tá acordado? Pedro tá acordado. Pedro tá acordado. Ai, todo mundo tem uma cara de sono. O sobremesa, acho que já derreteu tudo, né? Tá aqui, deve estar bem molinho. Já derreteu tudo. Ai, meu Deus. E aí, Pedro? Feliz Natal. Feliz Natal. Só você que tá acordada? Eu, minha mãe. Ah, cara de sono. Tudo escurinho. Ai, eu abri o quadro. Ah, né, enfim. É bonitinho. Eu amei. Uma gracinha. Feliz Natal. Feliz Natal. Minha sogra já de toquinho. Feliz Natal. 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 Só que na espera da meia-noite. Aqui, eles esperam meia-noite. Ai, que guarda-roupa lindo. Olha, pra vocês dois, tá? Ai, que emoção, presente de Natal. Tá de preso, tá de papel. Ai, que bonitinho, presente de Natal. O que que é, irmão? Vou abrir. Vou abrir o presente que mamãe deu. Ai, gente, vai abrir o guarda-roupa? Lindo. Por quê? Eu escolhi, eu escolhi, tá? É o que é isso? Caraca! Foi impedido. Eu tô passando aqui a roupa também. Ficou? Ficou. Acho que ela fica um pouco pequena, não é não? É, é peixe. Pô, mãe. Ai, meu Deus, eu comprei o peixe. É, porque ele gosta de caminhos e pequena. Pô, mãe. Não, mas eu troco. Deixa eu ver isso aqui. Mãe, eu falei que ele gostaria de... E agora? Porque ele vai ficar com o peixe. É, então, porque ele gosta de coisa pequena, né? E o N era grandona. Ai, que era assim. É o cordão? Eu adorei, mamã. É um cordínio? Ah, achei lindo. Obrigada. Gostei. Agora minha mãe tá botando a ceia de Natal! Vai ser o almoço! Eita! Olha o tamanho desse frango! Falta o arroz! Aquilo é o que? Rabanada? Rabanada bomboço! Caramba! Minha mãe aí, arrumadinha! Ali é a ceia de ontem! Olha lá! Frutas! Tem umas moscas ali! Pastel! Pastel! Caramba! Bolinho de bacalhau! Bolinho de bacalhau! Padão! Tem tudo! Padão! Acabaxi! É! Clalei o que? Acabaxi! Mais rabanada! Frutas! Tudo! Cortei o cabelo desse cara aqui já! Mostrei o cabelo aí! Que irmão cortou! Olha lá! Pode! Vira! 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 Eita! Eita! O cara corta muito o cabelo! Ali tá minha avózinha! Terminando de lavar as louças! Né avó? E aí mãe? Dá um oi aí pro pessoal do YouTube! Oi gente! Uniformizada! Muito bom! Muito bom! Vamos comer agora! E é isso! Eu sou! Hora das sobremesas! Temos aqui! Sogra! Explica aí o que a gente tem aqui! Isso aqui é? Aletria! Aletria! Gelado de pêssego que eu fiz! Gelado de pêssego! Pavê de pêssego! Hum! Cholhote branco né? Cholhote branco! Pudim! Pudim! Esse pudim tá lindo! Manjá! É isso! É isso! As sobremesas! Mulheres! Pudim! 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 Vai amor! O que tu vai pegar? Eu vou comer pudim que eu amo! Eu vou comer esse da minha esposa! Esse da minha esposa é o melhor! Esse é o que eu vou fazer! É o que eu vou fazer! É o que eu vou fazer! Eu quero esse chocolate branco! Que deve ser uma delícia! Esse ficou duro né? Caraca! Não sei se tá bom! Tá igual um sorvete! Não sei se tá bom! Olha! Tanta cor! Tá igual um sorvete! Ficou bom tá com pedra de gelo não? Graças a Deus! Tá igual tchau! Chegou o mais integrante da família! Aí meu tio aí! Tinha César! Tinha Erica! Já estão de saída Meu tio Dinei Irmão da minha mãe Aí os três aqui Dois mil anos depois Chegamos em casa Graças a Deus Muito bom estar em casa Já tomamos o nosso banho É muito bom sair Mas é tão bom chegar A gente chega meio cansada A gente relaxa Dois dias comendo Comemorando, conversando e gritando A barriga está toda embrulhada Tanto que comendo Uma estrada, uma loucura É uma delícia A gente revir as pessoas Os parentes e tudo mais Eu espero que vocês tenham gostado A gente gravou o que a gente pôde A gente gravou um pouquinho Ficou meio aleatório Espero que vocês tenham gostado Também era chato, né? Ficar gravando o tempo todo Tudo mais A gente quer ficar mais A família quer conversar Quer falar Quer convocar Quer conversar Quer ficar à vontade Então não dá pra ficar gravando o tempo todo, né? E a gente quer desejar pra vocês também Um Feliz Natal, né, gente? Um Feliz Natal aí pra vocês Feliz Natal a todos! Eu sei que quando a gente postar esse vídeo Já vai ter passado o Natal Mas mesmo assim, Feliz Natal pra vocês Eu espero que o Natal de vocês tenha sido muito bom E se não for, o próximo vai ser Em nome de Jesus Gostei muito do nosso Natal A gente comeu presentes Eu ganhei vintão Ganhamos, lembra assim? Deviso ganhou 20 reais Num sorteio aí que minha mãe fez Uma loucura Ele ganhou meia Ganhou guarda-chuva Ganhei meia Ganhei tudo que eu precisava Coisa que a gente não compra Pô, cara, eu sou... Ganhei pulseirinha da minha sogra Ganhei meia, ganhei Ganhei 20 reais Ganhei uma blusa que minha mãe me deu Minha mãe me deu chinelo lindo Que eu amei O que mais? Minha mãe me deu esponja Escova de 10 Enfim, foi mó legal lá O que minha mãe fez Minha mãe veio a Mamãe Noel esse ano, né? É, ela deu presente pra todo mundo Mas eu continuo guardando esse rancor comigo Que o Davidson Ele atualizou no telefone, cara No dia errado Não consegui gravar tudo Tô muito chateada Foi sem querer, galera Estou carregando esse rancor de Natal Tá? De você Mas... Enfim, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal De deixar aquele like E um comentário pra ajudar a gente É isso aí, galera Vamos deixar o like aí Compartilhar, se inscrever Comentar e vamos lá Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau